A Cunha da Vila Vir A Cunha da Vila Vir, 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 de pintar sem precisar de pincel Para que o artista se revele para que o artista se revele basta eu imaginação basta eu imaginação e ao mesmo o teu possessão e no esboço que lhe dão o mais ou menos perfeição o mais ou menos perfeição dá-se isto por acabado dá-se isto por acabado se há alguns defeitos há eu não os tenho notado isto foi tabulicado isto foi tabulicado e difícil de ser jurido meu lápis vai descansando e o teu viver foi comprido o... o que é? o tempo vamos ver o tempo o tempo o tempo Obrigado.